Pelo amor de Deus, alguém conhece esse livro? E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Eu preciso de respostas. Hoje a gente vai falar sobre Atlântida Eugênia. Eu não sei falar isso, mas enfim, de A de Riddle. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com alguém que conhece esse livro. Ou que tem respostas para me dar. Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Meu Instagram e meu Twitter. Pra gente conversar por lá. No Twitter eu falo bastante sobre livro também, sobre leituras e tudo mais. Inclusive eu tenho vários, eu sigo vários bookstans. Foi o melhor feito da minha vida, fazer parte desse grupo do Twitter de bookstans. E bora pro vídeo. Bom, primeiro que esse livro é tipo meio que uma incógnita na minha vida. Eu achei ele num stand de uma editora lá no shopping. Ele e Orgulho e Preconceito e resolvi comprar. Por quê? Porque eu já me apaixonei pelo livro. Eu adoro essa coisa de ficção científica. De histórias meio com lendas, sabe? Tipo Atlântida, Viagem ao Centro da Terra. É ficção científica, né? Enfim, eu gosto muito dessas coisas. Eu achei que era tipo a história de Atlântida mesmo. Aí eu descobri que não é. Comecei a ver a história e tudo mais. E aqui atrás do livro fala que é o primeiro livro da trilogia. E eu fui procurar, né? Afinal, quando eu começo uma saga, uma série, uma trilogia nova, eu geralmente procuro o resto dos livros, vejo a sequência dos livros pra eu terminar de ler, né? Pra eu saber a história inteira. Aí eu achei o segundo livro, mas não achei o terceiro. A vida passou, não sei o quê. E aí fui procurar ele na livraria pra ver se tinha pra comprar. Só tinha e-book. Procurei mais, só tinha e-book em todo lugar. E como eu não tenho Kindle, eu não consigo comprar e-book, né? Eu não sei se tem outro jeito de ler. Enfim, eu sou meio... Às vezes eu sou meio leiga nessas coisas. Eu só compro livro, leio e tá bom pra mim. E aí, recentemente, procurando o nome do livro em inglês, eu descobri o nome do terceiro livro. Então eu acho que provavelmente ele não deve ter em português. Inclusive, se você sabe alguma informação de como obter esses livros, pelo amor de Deus, me manda. Me manda, comenta aqui, fala no meu Instagram, no meu Twitter, em qualquer lugar. Me ajuda, eu quero muito terminar de ler essa trilogia. Eu preciso saber o resto da história. Esse livro aqui, Atlante da Eugênio, ele é o primeiro livro de uma trilogia escrita por A.G. Riddle. Vou falar assim, não sei se é. Aí eu vou falar assim. E esse é o romance de estreia desse escritor. Durante 10 anos, esse autor se dedicou à criação de startups no meio da tecnologia. Mas ele parou com tudo isso pra se dedicar estritamente só a escrever livros mesmo, de ficção científica. Então esse daqui é o seu romance de estreia, essa trilogia. E eu vou contar pra vocês o porquê eu tô tão desesperada pra saber, né, o resto dessa história. Ai, não acredito que esse mosquito voltou, gente. Gente, eu juro, eu não acredito. Eu tô gravando em outro dia, em outra situação. A história começa com uma expedição na Antártida, onde vários cientistas descobrem uma estrutura enorme dentro de um iceberg. Que conforme a história vai rolando, a gente vai descobrindo o que é essa estrutura. E a história já começa de sopetão, você tudo perdido, meu Deus, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Do outro lado do mundo, a doutora Kate Warner, ela pesquisa a cura pro autismo através de crianças. E nessas crianças ela faz experiências genéticas. Então ela testa o gene das crianças, ela aplica algumas coisas nas crianças, enfim. Mas tudo, tipo, sem agredir as crianças. Uma coisa, assim, bem correta, bem íntegra. Porém, as coisas começam a ficar estranhas quando essas crianças são sequestradas do centro de pesquisa da Kate. Então ela e um ex-agente de uma agência de antiterrorismo, eles se juntam porque o David, que é ex-agente, ele acha que ele tem respostas pra todo esse caos que está acontecendo. No meio disso tudo tem vários sequestros, tem várias cenas de ação, de guerra, guerra entre aspas, tipo, tiroteios, enfim, essas coisas. E você fica a cada página mais perdido. Mas pra resumir tudo, sem contar o enredo da história e tudo mais, esse livro, ele é baseado no princípio de quê? Algumas pessoas no mundo, certas pessoas no mundo, tem um gene chamado Gene Atlântida. Que eles acreditam o quê? Segundo várias histórias de antigos, de pessoas que são ligadas a essa coisa de história da humanidade e tudo mais, eles acreditam que os Atlantes, que são o povo que vivia na terra de Atlântida, na cidade de Atlântida, engolida pelo mar, enfim, toda aquela história de Atlântida mesmo, da história da lenda real, aquele povo vai voltar à vida. Segundo a teoria, eles estão dormindo em algumas cápsulas, tipo, com uma tecnologia super ultra avançada. E eles vão voltar pro mundo, e vai haver uma guerra de genes entre as pessoas normais e as pessoas que têm o gene Atlântida. Isso entrando toda naquela história de seleção natural, de o mais forte vence, enfim, eles acreditam que esse pessoal que tem o gene Atlântida vai sobreviver e, a partir de então, vai dominar a terra. Assim como foi também quando os homo sapiens começaram a dominar a terra e acabaram com os seres que tinham o gene menos avançado do que o nosso. E existe uma empresa que tá tentando fazer de tudo pra que esses Atlantes não voltem, pra matar todos os Atlantes. Tem a Kate e o David que eles estão entendendo tudo isso agora, que eles estão se posicionando agora, entendendo o que tá acontecendo, qual é o rumo que eles vão tomar. Você descobre as coisas junto com a Kate e com o David, eu acho isso muito legal. Embora eu não goste dessa ideia de ficar meio perdida no começo do livro, eu vou ser bem sincera. Eu achei essa ideia super inovadora porque eu nunca tinha lido algo parecido com isso. Mas eu vou falar pra vocês a minha experiência com o livro. Eu comecei a ler e eu tava super empolgada pra ler esse livro. Eu comecei a ler e fiquei perdida no começo da história. Tava achando um livro muito chato. Só que do meio do livro pro final, eles vão jogando resposta atrás de resposta em você. Vão jogando informação atrás de informação em você. E você fica tipo, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Agora tudo faz sentido, agora eu tô entendendo tudo. E aí o livro acaba. Vocês conseguem acreditar nisso? O livro acaba? O livro acaba. Então esse é o meu desespero pra saber onde é que tá o segundo livro. E o terceiro livro pra eu terminar essa trilogia. Porque eu tô muito curiosa. Só que sempre quando eu vou também falar sobre um livro com alguém, ninguém conhece. Tá falando aqui, mais de um milhão de exemplares vendidos. Como é que as pessoas não conhecem esse livro? Se você conhece esse livro, deixa aqui nos comentários. Se você conhece a fonte onde eu posso comprar esse livro, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. Me chama no Instagram, no Twitter. Vamos conversar sobre ele. Não se esquece, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal e deixar o seu like. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.